e hoje a gente vai conversar sobre três pedais essenciais para você que tá querendo montar seu pedal board e não sabe o que comprar primeiro esse vídeo então é para você então aguenta aí que eu volto já terabyte assistência técnica em notebooks e computadores e aí beleza meu nome eu sou Eliezer Guilherme e você está no canal Guitar Free e aqui é o canal que você toca guitarra bom a gente quando tá começando a tocar a gente compra a primeira guitarra compra o primeiro amplificador e a gente então fica louco para comprar os efeitos né e a gente fica deslumbrado com aquele monte de cores pedais verdinhos azulzinhos vermelhos amarelos enfim hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre eles eu quero te dar umas dicas de quais pedais você compra primeiro né então vou te falar sobre três pedais para você que tá começando a lidar com esse universo dos sons e dos efeitos na guitarra então a gente vai conversar sobre eles tá bom bom não posso deixar também de dizer que o som ele tá aqui nos seus dedos então seria interessante que você pudesse estudar e e se aprimorar e aprimorar a sua técnica para que o seu som fique cada vez melhor e mais bonito tá bom a guitarra vai influenciar muito no seu som o tipo de guitarra o tipo de captador que você usa o seu amplificador também vai influenciar no seu som então tudo isso junto vai cooperar para o seu som no final bom e falando da guitarra eu tô usando aqui uma tele que quem fez para mim foi usando a roli eduardo zanaroli além de guarulhos competente luthier eu tô aqui usando corda 012 e tô com dois hambúrgueres tá um um hambúrguer e um mini hambúrguer e também tô com um amplificador o amplificador da crow que é uma marca nacional é um amplificador valvulado e muita qualidade de som um produto nacional se você tá procurando um amplificador valvulado esses amplos da crow são excelentes tá bom então vale a pena você dá uma pesquisada e bater um papo com os caras o preço é bem legal também tá bom e eu super indico bom e se você curte esse tipo de conteúdo e quer receber dicas semanais sobre o universo da guitarra música sons harmonia e harmonização solos enfim não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações que assim sair vídeo novo você vai receber aí a modificação em primeira mão bom e seu comentário também importante o seu compartilhamento também ajuda muito o canal beleza aqui então tá o som da guitarra limpa eu só tô aqui com o compressor eu vou tirar o compressor aqui pra agora sim só na guitarra limpa então o primeiro pedal que eu quero te falar é um pedal de overdrive ou pedal de distorcio os pedais pedais do gênero né tem muitos pedais aí muitas marcas fabricando esse tipo de pedal você vai encontrar pedal desde os pedais de baixo ganho até alto ganho baixo ganho seria uma distorção um pouco mais leve e os pedais de alto ganho uma distorção mais pesada então se você vasculhar aí você vai achar muita coisa beleza eu vou te mostrar o som aqui do blues drive que é esse pedal aqui então tem um som bem legal eu gosto bastante e tá aqui então o som dele ele não chega a ser esses pedais de baixo ganho ele também não é um pedal de alto ganho mas ele já saiu ali do 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 patamar de baixo ganho eu vou mostrar para você o pedal de baixo ganho daqui a pouco que é um teste nova que eu tenho aqui mas eu gosto bastante desse pedal é legal aí eu vou vou ligar aqui o o compressor é bem legal né e ainda na família dos drives a gente tem aqui o TS9 que é esse pedal aqui que e também é bem legal o pedal de baixo ganho né vou te mostrar o som aqui é bem legal som dele né e aí o o Bom, e como eu falei, tem outras marcas, outros pedais, enfim, você pode procurar. Bom, então a gente vai agora para o segundo pedal. A gente falou então dos drives, agora a gente vai para um pedal para você colocar e usar no som limpos. É o Chorus, que é esse pedal aqui. O Chorus é bem legal, o pessoal chama de pedal de modulação e eu vou te mostrar então o som dele agora. Então está aqui o som da guitarra sem o Chorus. Agora, com o Chorus. Fica bem bonito, né, o som. Então eu vou tocar a guitarra limpa, sem o efeito. E aí no meio do caminho eu vou adicionar o Chorus e você vai poder ver a diferença aí. Beleza? Bom, assim como os drives, o Chorus também tem uma infinidade de marcas produzindo e muitas variações do Chorus. Eu sugiro que você dê uma pesquisada aí no YouTube, tem uma pancada de vídeo aí falando sobre o Chorus e escolha o seu. Vamos lá então para o terceiro efeito. O terceiro efeito que eu quero te indicar é o pedal de reverb, que é esse pedalzinho aqui. O reverb ele dá uma ambiência no som, ele é um pedal bem legal, ele não deixa a guitarra com aquele som seco, né. Então eu vou te mostrar aqui o som como é. Eu estou usando aqui um T-Rex e é um pedal que eu acabei comprando, acabei gostando e ficou. Então vamos lá, eu vou te mostrar o som do reverb. Eu vou tocar aqui uns acordes com a guitarra limpa e depois eu vou adicionar o efeito. Eu não sei se você conseguiu ouvir o som do efeito, mas eu vou fazer aqui de uma forma que você vai pegar. Então aqui o som sem o reverb. Som seco. Com o reverb. E o reverb com o Chorus fica bem legal, né. Bom, então é isso. Espero que você tenha curtido e que essa dica tenha sido valiosa para você. No final eu vou deixar dois vídeos para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. e a gente se vê então como sempre no próximo vídeo, tá bom? Valeu!